Olá, sou Eduardo Cardoso, professor de design, e venho deixar o meu depoimento sobre o NAPEAD. O NAPEAD, além de uma grande referência para a gente na universidade, na produção multimídia para a educação, é também um espaço de excelência na formação e na trajetória dos nossos alunos, docentes e técnicos que lá atuam direta ou indiretamente. Como professor coordenador de um dos cursos disponíveis no Lumina, que trata sobre recursos de acessibilidade na comunicação, destaco ainda a importância dos trabalhos que temos feito junto ao NAPEAD nos últimos anos para acessibilizar cursos lá disponíveis, assim como a importância e a necessidade da ampliação desses trabalhos para que cada vez mais outros cursos estejam disponíveis e sejam pensados para todos, incluindo as pessoas com deficiência.